E aí gurizada, aqui é o Speech, e hoje eu vou falar sobre esse game aqui, 7 days to die, ou 7 dias pra bater as botas. Vamos jogar aí durante uns 20, 20 e poucos minutos, e vamos ver o que acontece. Então, fica ligado! Bom galera, esse jogo aqui foi me sugerido pelo, me foi sugerido pelo Don Gamer, o Thales, meu parceiro, meu inscrito. Ele viu um youtuber americano fazendo e falou, por que que tu não joga Speech aí, o 7 days to die? E eu tô aqui né galera, eu joguei 30 segundos aqui só pra ver se o jogo tava rodando, o jogo tava com volume alto para boné. Eu baixei aqui um pouco, espero que tenha ficado um pouquinho melhor, senão vou ter que mexer na edição. Eu tive que tirar o fone, quase me surdeceu. Bom, vamos jogar aqui durante o que? Uns 20 minutos, porque um vídeo de mais de 20 minutos é muito. Vamos jogar entre 18, deixa eu ver ali a hora, tá? Entre 18 a 20 minutos, tá? Então vamos lá, eu arrumei o gráfico, o gráfico já tá no máximo. Como é que é esse jogo galera? É uma sobrevivência meio Minecraft, vamos jogar e vamos aprender junto, eu não tenho a mínima ideia. Como é que funciona o negócio? Player, eu posso ser a mulherzinha ou a mulherzinha. Linguagem tá, não tem. Controle, ó, controles é bom. Pra frente, pra trás, jump, crouch, ativar no E, isso eu vi. Inventário no I, vamos botar o inventário aqui, ó, no botão do mouse. Ah, não dá. Ah, leleque. Não deixa eu botar no meu mouse, meu irmão, se tem mais botões, mas tudo bem. Reload R, mapa, criativo Z. Modo G. G, God. Ixi, sei lá. Bom galera, vamos lá. Sensibilidade do mouse não. O vídeo já tá lá. Vamos de new game. Esse aqui, eu que mudei esse nome, ó. Vamos fazer aqui, ó. Speech Corp. Vambora. Aí o que vai vir no Alpha 2, essa é a versão Alpha, galera do game. O game é uma sobrevivência, modo de zumbi, só que é meio Minecraft junto. Tu tem que craftar tua arma, teus negócios. Eu já, esquema de Minecraft, né, meu? O cara começa já dando, opa, vamos lá. Ah, nasci, não tem nada. Ah, tem aqui, ó. Ah, o cara nasce sempre no mesmo lugar, ó. Ah, melhorou o volume do jogo. Nossa, tá lá muito alto. Até vou baixar um pouquinho aqui, porque tá, opa, caceta. Ah, legal. O que aconteceu? Tomei árvore na cabeça, meu. Ei. Comecei tomando árvore na cabeça, galera. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ih, inventário. Ah, que cra... Ah, ali em cima faz o crafting. Acho que temos que pegar mais árvore, né? Vamos dar uma luteada aqui no corpo do cidadão. O que que é isso? Ah, metal. O que que mais que tem aqui? Pá. Ó, é uma pistolinha, rapaz. Já tem zumbi vindo pra cima de mim, né? Tem, com certeza tem. Onde é que eu boto a pistola aqui? Eu tenho que botar a pistola aqui. Sai, 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 sai do inventário, minha filha. Meu Jesus. Search o quê? Um carro? Uma água. Vamos ver se tem munição por aqui. Pistolinha. Nossa, o gráfico é péssimo, hein, gurizada. Mas não dá nada, não. Vamos ser essas prostitutinhas do gráfico aí. Opa, mochila, mochila. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Meu. Se eu tô pegando as coisas, eu não sei nem o que que é o que é. Vamos dar um tiro na boca desse zumbi pra ele, galera. Vai, eu acho que nós vamos atrair muita atenção, né? Acho que não é uma boa. Nossa, o cara pula que é uma coisa, hein. Mamma mia. Vamos lá. Tinha que pegar mais árvore. Eu não sei pra que que eu vou pegar árvore se eu não sei nem craftar. O que que é isso? Opa. O que que é isso aqui? Pedaço de roupa. O que que o cara vai usar roupa aqui, cara? O negócio é... Fica pelado, neném. Fica pelado, mas sobrevive. Eu tô com um troco de árvore na mão aí. Speech Lenhador. Que legal. O que que tem aqui? O que tem aqui? Scrap Metal. O que que é isso aqui? Opa. Pain Killer. E munição de 12. Ó. O que que é lá? O que que é lá? Passou um bicho ali, né? Acho que eu tô vendo demais. Meu Deus. É muita tensão, neném. Chile. Ah, que legal. Opa. O que aconteceu? O que aconteceu? O que é aquilo? Nossa. Eu não sei o que é isso aqui que fica aparecendo no chão, galera. Vai ver pra eu largar o bloco. Opa. O que que é isso aqui? Uma lanterna. Será que funciona mesmo isso aqui? Acho que funciona. Dá pra apagar? Aham. Dá sim. Não dá pra dar com a lanterna na cabeça do bicho? Olha lá. Passou um viadinho lá no fundo. Vocês viram aquilo? Apaga essa lanterna, o Loki. Ah, tô louco pra dar um tiro num bicho desse, mas... Num bicho desse. Num zumbi desse. Tá. O que que a gente tem ali do lado? Pistol. 175. Bell. Que... Ah, bell. Bell é sino, no caso, né? O que que tem em sino? Nós tamo em cima de bell. Tá. Eu não sei pra onde a gente tem que ir. Opa. Dá vontade de digitar o sino no microfone aqui. Nossa. Vou contar pra vocês, hein. Olha. O que que eu achei que uma 12... Ah, mas esse jogo é bonzinho demais, né? Vamos botar 12 aqui. Nossa. Mas que vontade de tossir, homem. O que que isso aqui? Uma roda de... Ah, meu. Sai daí. Vamos. Vamos pegar 12. Nossa. Quantos tiros tem isso aqui? Take off. Ah, galera. Eu tô aqui, ó. Caminhando contra o vento. Sem lenço, sem documento. No som de quase dezembro, galera. Não sei nem pra onde eu vou, hein. Vamos pegar mais uma arvorezinha aqui. Será que dá pra dar? Legal. Não sei se vocês... Vocês não se ligaram que eu... Eu dei um tiro na árvore. Que coisa ridícula que foi isso. Nossa. Eu e a mina do Kill Bill, né, velho. Dando porrada em árvore. Vamos, 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 vamos. Quebra, gente. Ai, vai cair. Vai cair essa porcaria. Uou. Uou. Era grande essa, hein. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, sai daí, rapá. A gente não tá trancada ali no negócio. Ih, agora. Por que eu tenho que ir? Pra lá, eu acho. Shift corre. Opa. Rapaz, eu vi um bagulho aqui. Parecia... Parecia um celular tocando. Olha, eu juro que eu vi um celular tocando, hein. Até por que eu não vou pra esses meios aqui? Será que dá pra caminhar nesses meios aqui? Deve dar, né? Mas também pra morrer deve ser um doce. Vamos ver. Bom, galera. Eu podia tentar craftar algo. Não sei o que... Nossa, mas tá difícil de subir aqui, hein. Ó. É, não é pra qualquer um, não. Subir aqui. O que? Que aquilo ali? Uma que bancada no estádio de futebol. Opa, uma casa aí. Que legal. Zumbi pra Dedéu ali embaixo. Vamos descer. Nossa, essas pedras aqui. Que tão, que tão, hein. Contrataram um estagiário. Opa. Que aquilo, que aquilo? Que aquilo, rapaz. É um... É um esquilo fazendo um zerinho, ó. É um esquilo radical, ó. Ah. Aí que legal. Ô, louco, bicho. Vai pra lá. Ah, vocês viram o que tem de zumbi lá, né, galera? Meu Deus. Acho que não vai ser uma boa. Será que eu tinha que entrar nessa casa aqui? Será que eu consigo entrar nessa casa aqui? Tô sentindo que eu vou pro fight com zumbis aqui. E não vai ser bom pra mim isso aqui. Olha, eles foram embora, ó. Cara, se eu der um tiro aqui, vai... Ah, vai dar porcaria isso aqui, né? Vai dar porcaria, mas não dê problema. Tomou um tiro no olho e não morreu, cidadão. O quê? Ele morreu? Não, 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 não. Olha onde ele morreu. Eles tão vindo pra cima de mim. Carambola, né? Toma na boca. Toma. A mira é o seguinte, cruzado. Tu aperta aqui no botão direito do mouse uma vez e ela fica, ó. Aí pra voltar tem que apertar de novo. Eu não sou muito chegado nesse esquema, assim. Ó, aí, deu pra entrar na baiuca, ó. Ah, e aí? Tem alguém aí? O que é isso aqui? Candy team, glass jam... Sei lá, velho. Tô pegando tudo, cruzada. Eu devo tá pegando um monte de baboseira aí. Se você souber jogar isso aqui e quiser me dar uma dica, eu agradeço, hein. Mas tu também, né, Speed? Deve de aprender a jogar pra depois botar no canal, né, cara? Mas daí não ia ter graça também, cara. Depois no próximo vídeo eu vou saber jogar um pouquinho. Opa! Atum. Gostamos. O que que é isso aqui? Nada. Nada, nada. Aqui. Aí. Comida de gato. Alguém engarrafada. Acabou tudo aqui. Tô gostando, hein. Tô gostando, não. Tomei... Para, meu. Já abri uma vez, deu. Empty nightstand. Ah, ok. Nada. Lareira. Nada. Gãozinho. Cooking. Pot. Um jardim pra cozinhar. Lata. Opa. Oi. Lata de... Já não sei mais o que que era. Presunto. Água engarrafada. O meu inventário vai lotar, galera. Oi, ai, ai. Abre aí, filhão. Opa. Tô ouvindo os bichos. Tá chegando em mim aqui, ó. Cheguei, cheguei. Opa. Morreu, foi. Que peninha, hein. Água. Jarra de água. Eu não sei se vale a pena pegar, mas eu tô pegando, né, tia. O que que tem aqui? Tá, 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 tá. Refresurador vazio. Chumba, 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 neném. Ah, pra cá, isso aqui. Dá pra... Opa. Tem um jumbi loucão aqui, hein. Será que eu podia... Peguei uma cadeira? Então eu acho que eu peguei uma cadeira. Ó, que legal. O cara pega uma cadeira em um lugar e joga no outro, ó. Vou botar ali na porta. Será que se eu botar aqui na porta eu tranco eles? Oh, acho que é ali não, hein. Vamos ver se funciona isso. Tem um bicho ali, mano. Ah, deve ser o... Deve ser o esquilo Zureta aquele. Vocês tão vendo aquilo? Tô vendo alguma coisa ali. Não, acho que eu tô... Oh, e lá vem a horda deles. Beleza, vamos aqui em cima. Vamos à cama. O que que apareceu ali? Pick up. Ah, tá. Posso pegar a cama, tá. Beleza. O que que é isso aqui? Bolsa. Penkiller. Peraí, vamos arrumar esse inventário aqui, galera, tá. Vamos meter aqui, ó. Penkiller aqui embaixo. Deixa eu ver o que tem aqui. Comida. Ah, eu deveria ver ali do lado como é que eu tô, né. Bom, tô com sede. Tô bem de vida. Aquilo ali deve ser a estamina. O azul deve ser a estamina. Ai, não sei se tá anoitecendo, se tá amanhecendo. Ah, tá ali, ó. 1h43 da tarde. Beleza, dia 1. Trunk. Tá, vamos tentar craftar alguma coisa aqui, né. O que que eu fiz ali? Vamos ver o que que eu fiz. Ah, madeira processada, ó. Que nem Minecraft. Olha, não sei se vale a pena, mas eu acho que vale, né. Vamos fazer um pouco. Vamos pegar uma madeirinha processada aqui. Isso. Vamos processar uma madeirinha aqui. Tô com 32 madeiras processadas. Beleza. Vamos arrumar esse inventário aqui. Que que é isso aqui? Ah, não é fada. Pô, tô lá sentada, né. Tá arrumado, tomo. Outro baixo, minha minha fada. Churbo, bisuntinho, não. Patata. Se eu quero mais, que sim. Vou arrumar. Ah, é, é simite, patata. Que tudo aguento. O outro, assim, atum, bisuntos, milígros. O que é só, que é isso? O que é isso? Candy, tinta, doce, né. Bom, vamos dar mais uma explorada, né, galera. Senão esse vídeo vai ficar xarope. Vamos dar mais uma explorada. Deu, deu pra dar um... Vamos pegar essa cadeira aqui. Vamos dar mais uma explorada. Daí, vamos ver o que a gente consegue pegar lá fora. Depois eu volto aqui pra casa. E aí, pro próximo vídeo, a gente já vou... Vou dar uma pesquisada e vou ver mais o que dá pra fazer. Ver se vocês gostam também. Vamos ver se vai ter próximo vídeo, né. Eu vou botar essa cadeirinha aqui. Acho que eles não conseguem entrar com essa cadeira aqui. Ó. Ah, não vão conseguir, não. Olha aqui, ó. Até eu consigo, ó. Só porque eu falei, agora eu tranquei aqui nessa porcaria. Ah, entendi. Vou botar de lado, assim, ó. Aí eu acho que eles não conseguem entrar. Eita, nóis, hein. Joinha, hein. Aí, guri. Vamo ver. Adiantou nada. Danado. Baixa, filhão. Não consigo passar, velho. Nossa, hein. Cenas fortes de nubice extrema, hein. Vamo lá. Tamo de 12 e tamo grande. Vamos ver se a gente acha mais algum item. O que que tem aqui? Ah, papel. Vamos pegar tudo, né. Vamos pegar tudo. Tudo, 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 tudo. O que que tem aqui? Carro. Pô, a gente não pode ir muito longe, senão eu me perco. Ah, mas ali tem mapa. Pô, espi, te liga, filhão. Tem mapa. Dá pra dar uma volta. Vamo dar uma volta por aí, então. Ó lá, aquele viadinho. Pô, vamo matar aquele, vamo matar aquele viadinho lá. Vamo ver qual ele é que é. Sem preconceito, galera. Viadinho é o bicho, no caso. Aqui, ó. O que que temos aqui? Não. Nada. Scrap metal. Eu acho que esse scrap metal vai dar pé, hein. Opa. Porra, o que que eu tô fazendo aí, meu? Hum, Justin. Justin. Será que se eu der um tiro bem no meio da moringa dele, eu mato ele daqui? Ixi, Maria. Assustei, bichinho. O viadinho, espi, o viadinho. Ah, ele tá, ele tá bem atrasado, vai, só. Não caminha, cara. Fica paradinho. Ai. Cacildos. Tem que me ligar com aquela horda lá de zumbi, né. E aí, meu? Vamo parar ou não? Como eu queria um rifle com um luneta? Tá. Um pouco mais eu te pego, cara. Outra lata de chili. Lago. Eu vou me perder da casa, eu vou me perder da casa. Deixa eu ver se dá pra abrir. Opa, dá pra abrir um mapa grande. Aí, que legal, ó. Nossa, tem bastante coisa pra gente explorar. Olha que bacana, velho. Que ba... Bah, não. Bah, muito bacana, muito bacana. Tô curtindo o astral aqui. Onde que a gente vai? Vamos voltar. Vamos voltar pra casa pra acabar esse vídeo, eu acho. Ah, podemos acabar aqui também, né. Meu, tô perdidão aqui. Vou manter ali. Vamos voltar até em casa. A ver se a gente consegue matar um... Essa árvore tá no ar, impressão minha. Eita. Que física é essa? Ela tá equilibrada ali na pontinha, galera, ó. Ó. Que perfeição, hein. Não é qualquer um. Não é qualquer programador que... Opa. Vamos matar esse viado aí pra acabar o vídeo. Não, não, não. Eu não aceito não matar ele. Eles são muito, 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 muito assustados. Eles não dão ângulo pra atirar na cabeça dele, ó. Vem cá, cara. Ah, não, 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 não. Era ovelha no Minecraft. E agora é esse aqui, véi. Tá de sacanagem comigo. Ah, abaixou a cabeça bem na hora que eu ia atirar. Ah, não, 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 não. É uma questão de honra agora. Aí, aí. Loqueou, 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 loqueou. Loqueou, loqueou, loqueou. Aí. O que faz o crack? Eu acertei em ti, véi. Tô me irritando contigo. Vai morrer ou não? Vai morrer ou não? Morre aí, meu. Tu já perdeu sangue pra caramba, já. Mas que naba? Ah, não. Quer saber, véi? Já me irritou, já. Vem cá. Nossa, travei aqui, hein. É, acho que agora tu morreu. Tá aí, cadê a carne dele? Aí. Valeu. Acabou? Vamos voltar pra casa agora. Bom, galera. Então esse foi o 7 Days to Die. Um game que une o modo de sobrevivência do zumbi. E o crafting. Vou dar uma estudada a mais no jogo. Vou aprender a craftar. Vamos ao mundo lá. Vamos explorar o resto do mundo. Acho que o jogo é bem interessante. Esse primeiro gameplay não foi tudo isso. Eu sei porque eu não sei jogar muito, né. Nós vamos aprender. Se você souber, se você quiser me dar alguma dica pra gente jogar. Se vocês gostaram aí, então. Dê um like. Dê o seu comentário. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Meu Deus. E um pouco vai ser. Tchau. E um pouco vai poder. O que eu não sei. E um pouco vai ser. Dê o seu comentário. Tchau.